Estas são os vecinhos que estão ficando aos três. É a pós de quarenta e oito. O nosso mano ganhou. Se não é o mais afoito, é de todos o mais... Correio! Parabéns ao nosso Zé, por mais este aniversário. Bem se livrou da Guiné. Na tropa não foi otário. Não foi otário. É verdade. Não foi otário. Como muitos, com muitos S e R's, é o Zé Rei, sua Alteza. Bendito entre as mulheres, Dona Olinda e Dona... Dressa! Pode ser um bocado, mas é parte, mas é grande trabalhador. De enxada a calcareta e das madames condutores. É um poço de ternura para cunhados e manos. Teu encandosa aventura para mais em dia de... Saúde e longa vida. É o que a gente te deseja. Boa! Diz a Teresa querida, põe o bolo na... Mesa! Venha! Venha daí, deixa... Venha! O que hoje é a minha de burra... Chega! Não é francês, não é patrânia... É o nosso... O DT! 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 E a raiz da Laura! Já tá perto da cara... Já tá perto da cara aí! Ó, Zé! Eu sou um Antônio é criatório porão e são um zécus! Eu sou um c AF. Eu sou um cacere down- gef. � Ik志, táぐ! É isso! A melhor para a gente ficar... E se os teus bolas do que tu... Adão e falar. É bom,覺ar bom. E hoje para estraver. Ver o que a gente ficar... Obrigado.